Eu sou um obstudo, eu vivo pra tentar compreender o processo da realidade, tá certo? E é só isso que me interessa, no fim das contas. Tentar compreender e tentar explicar pra quem quiser ouvir. Agora, se o neguinho lê um post no Facebook e sai repetindo aquilo, ele é meu seguidor? Eu digo, não, peraí, a palavra seguidor tem várias camadas de significado. A primeira é assim, o seguidor no Facebook. O seguidor no Facebook é apenas uma pessoa que se interessa pelo que eu tô dizendo e que acompanha a minha parte. Você tem o seguidor político-ideológico, que pegou lá duas ou três frases, transformou aquilo em slogan e sai berrando por aí. Já uma pessoa que eu nem conheço, que eu não sei quem são e nem quero saber. Em terceiro, você tem o seguidor que acompanha o meu trabalho. Lê os textos, faz os meus cursos, etc, etc. E quarto, você tem já um nível superior de seguidor, que é alguém que incorporou o meu pensamento mais profundamente. E aprofundo o meu trabalho. Como, por exemplo, o Rodrigo Gurgel, o Flávio Gordon, que publicou esse livro esplêndido, A Corrupção da Inteligência. Tem vários alunos. Esses são meus representantes, por assim dizer. Não são apenas alunos. Tem alunos e tem discípulos. Esses são discípulos. Discípulos são os discípulos que prosseguem o trabalho. Está entendendo? Então, bom, nem pelo que os discípulos dizem eu posso ser considerado responsável até o momento em que eu assumo aquilo. Está entendendo? Agora, o sujeito interpretar o meu pensamento pelo que algum maluco aí repetiu como slogan, pô, isso aí é querer que eu faça mágica.